E aí gente bonita, como vocês estão? Dali de volta, hoje eu estou animadíssima porque eu fiz comprinhas e eu quero testar com vocês essas caixinhas que eu comprei e vamos, vamos que eu não aguento mais, quero testar, vamos começar o vídeo. Então, comprei essa base aqui da Clinique, a Stay Made, vamos ver se eu comprei na cor certa, né? A cor que eu comprei foi a 21 Cream Caramel. A embalagem é assim, bonitinha, de bisnaguinha, que todo mundo ama. Ela custa, é porque eu estou olhando no site da Sephora Brasil, custa agora R$279. E vamos testar. O que essa base tem para a gente hoje? É uma base líquida de cobertura leve, indicada para peles mistas e oleosas. Sua cobertura leve, mas pode ser construída camadas, né? Controla a oleosidade da pele e se mantém intacta mesmo quando exposta a altas temperaturas. Rio 40 graus. Ok, entendi. Altas temperaturas, eu entendo. É, é uma base bem líquida, ó. Eu não hidratei, mas eu higienizei minha pele. Tá limpinha. Uh, acho que eu escolhi errado. Escolhi errado, sim. Ih, super errado. Mas, o mundo não está perdido, gente. Eu escolhi a base errada. Não gostei. Dá para levar na bolsa porque ela é fininha, olha. Óbvio que a cor está bem errada, né? Mas depois a gente conserta essa cor com o contorno e está tudo certo. Depois eu posso usar como misturando uma base mais escura. Eu escolhi errado, eu sei. Então, essa é a minha pele. Com a base. Eu acho que ela deveria ser um pouquinho mais escura. Mas ela seca bem rapidinho. Perfeita para quem tem pele oleosa como a minha. Cobre bem. Não sinto nem necessidade de passar por. Eu comprei esse corretivo aqui. Da Tarde. O preço original dele aqui é 29 dólares. E eu comprei por 20 dólares. Estava na promoção na Ulta. A cor que eu estou usando é a 47S. A 10 Deep Sound. Ele também é um corretivo bem sequinho. Eu acho que agora a base dela se acentou. Não. Olha a diferença. Não. É tão chato quando a gente compra. Compra errado, né? Mas ele olha bem sequinho esse corretivo também. Ele é ótimo para quem tem pele oleosa. Ele espalha bem. Agora eu vou selar a minha pele. Eu ia selar com outro pó. Mas como essa base está bem clara. Eu vou usar esse pó aqui da L.O. Colors. Na cor Toff. Na cor Toff. Porque ele é um pó mais escuro do que o meu tom de pele. Ele é ótimo para quando acontece isso. Você compra uma base mais clara. Então você tem que saber fazer equilíbrio, né? Pele selada. Olha, gente. Minha paletinha. Que eu tanto amo. Da Black Radiance. Vou usar o meu contorno. Tirar o excesso para não acontecer. Venho aqui, ó. Faço uma linha imaginária dos dois lados. E venho depositando o produto. Aí com o resto que está no pincel. A gente vai, ó. Passando aqui. Passando aqui. Para equilibrar. Para tirar essa diferença da base, né? Passar aqui perto do cabelo. Perto das entradas aqui do cabelo, sabe? E agora? Quem disse que eu comprei base errada? Hum? Dá para perceber? Não. Próximo item que eu comprei foi essa... A pomadinha da Benefit. Que ela lançou. É uma pomada para sobrancelhas. Altamente pigmentada, cremosa e que não seca. Com 36 horas de duração. Vem com um limpador acoplado na lateral da embalagem. Ideal para controlar a quantidade de produto. Deixa eu abrir aqui, ó. O que ele está falando? Ah, esse aqui, ó. Aí você passa o pincel aqui e limpa. A cor que eu comprei é a última. É a número 5. Porque todas as cores são super claras. Então vamos lá, vamos testar. Vou fazer a minha sobrancelha aqui. Será que quando eu faço, minha sobrancelha no vídeo fica torta? Vou tentar não fazer a sobrancelha... Ó, tá novinha, gente. Dá até pena de usar. E o prazo de validade eu achei, assim, um absurdo. 6 meses só. Como é que eu vou usar 5 gramas de pastinha de maquiagem em 6 meses de sobrancelha? A minha outra pastinha de sobrancelha custa não, é 24 meses, 2 anos de que eu posso usá-la. São 2 anos. Essa daqui só 6 meses. Dona Benefit. Por quê? Por quê? Ó, eu não quero... Ok, vamos lá. Hum, gostei. Hum, eu amei essa cor. Ok, vou passar uma sombrinha aqui nos meus olhos. Eu vou usar hoje a paletinha da Beauty. Eu já tenho essa paletinha há algum tempo. E as cores... Olha só como é que elas são lindas. Lindas, lindas, lindas. Eu vou usar com esse pincelzinho aqui. Porque elas são sombras bem macias. Ah, o nome das sombras. Ah, Trust Me. Ó, peraí, deixa eu mostrar assim pra vocês. Trust Me. Trusty. Elevator. Strong. Gust. Will Powder. E Boost. Essa daqui é linda. Esse azul é muito lindo. E é o que eu vou usar hoje. Tá todo azul. Cenário azul. Minha blusa está... Tem tonalidade de azul. Então, vou usar azul. É a cor de hoje. A cor do dia. Azul. Então, vamos lá. Vamos começar. Eu vou usar essa daqui. É uma sombra tão bonita que ela não precisa de nada. Olha isso, gente. Eu vou usar agora... Já passei só a sombra azul. Essa daqui. Eu vou usar agora esse... Esse dourado aqui lindo. Aqui no cantinho. Eu não usei prime. Eu vou deixar bem claro que eu não usei prime pra passar a sombra, não. Mas, gente, se eu usar prime. É assim que a gente descobre quando a sombra é boa. Ela não precisa de prime. Gente, que lindo. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção, gatas. Vocês não têm noção de como essa sombra é linda. Eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada por essa sombra. Gente. Tá vendo? Que eu consigo fazer um delineado com ela. Consigo fazer tudo. Agora, eu vou tirar todo esse excesso de sobra que caiu um pouquinho aqui. Pega o pincel que você passou pó e vai varrendo. Grudou. Grudou. O que a gente vai fazer? Pega, volta com o corretivo. E passa aqui de volta. Eu vou usar mais um pouquinho de sobra. Essa daqui, ó. Essa branquinha. Gente, não usei prime. Não usei prime da Juvias. Não usei. Isso aqui foi, ó. Colocando. Olha a tonalidade. Olha a maquiagem que eu fiz. Só coloquei. Eu vou usar esse lápis daqui. Da L.O. Color. Na parte de baixo. Dos meus olhos. Pigmentado. Pigmentado. Macio. Eu vou fazer um delineado com a minha canetinha da Sephora. Ela é a prova da água. Que é preciso de um delineado pra botar os cílios de peixiço. Ok. Fiz o meu delineado com a minha canetinha favorita. Agora eu vou botar os cílios de peixiço e já volto. Eu vou usar a máscara de cílios da E-Beauty. É uma máscara que promete volume. Eu já usei diversas vezes aqui no vídeo. Eu tenho a versão pequenininha. Então o aplicador dela é bem grande. Ó. A graça é que você tira aqui e você pensa que é pequenininha. Mas é grande. Pronto. Já apliquei os meus cílios. Não sei se tá certinho, mas tá aqui os cílios. Tô tentando, tô treinando. Porque eu tenho dificuldade pra... Pra... Aplicar os cílios, né? Meus cílios, eles são muito curvadinhos. Então quando eu coloco é uma briga. É uma briga pra ele deixar os cílios de peixiço ficar lá quietinho. Agora eu vou usar o meu blush. Que eu já estava esquecendo de usar o blush. Meu blush favorito. Da E-Beauty. Na cor Love. Na cor Love. Eu amo esse brilho. Esse blush. Amo, amo, amo. Oi, amor. O que foi? Você quer subir de novo? Você quer subir de novo, meu filho? Quer? O que você quer fazer? Tá bom, desce. Você quer subir ou você quer descer? Quer descer? Você quer ficar aqui? Você quer ficar aqui? Dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal. Eu sou o French Fries. Eu sou muito amigo da Dali. Eu gosto muito da Titia. Então se você gosta da Titia, se inscreva no canal. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Beijo, pessoal. Beijo, beijo. Vai lá. Já deu o recado. Você quer ficar aqui no meu colo? Ok. Você quer ficar aqui no meu colo, Titia? Deixa. Ó, deixou. Estava passando o blush. Espalha muito bem. Eu amo essa corzinha de saúde, sabe? Oh, não, 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 não. Peraí, amor. Peraí, não dá. Vou ficar aqui em cima. Não dá. Tá bom. Fica lá no chão. Fica. Voltei. Eu amo essa corzinha de saúde. O dia que você tomou aquele suco de beterraba com laranja que a sua mãe fez. Pra você ficar coradinho. Ok. Agora é hora de passar um iluminador. Eu comprei esse iluminador aqui da Heliocolos. Bem baratinho. Acho que foi um dólar. Tava lá na minha gaveta guardado. E eu tava esperando uma oportunidade pra usar. A cor dele é a Sound Godness. Vamos, porque eu tô precisando de mais brilho. Quanto mais brilho, melhor. Então eu vou passar aqui. Passar aqui. Ai, que lindo. Uau. Chega. Bem no estilo que eu gosto. Passar aqui. Gente, olha isso. Que bonitinho. Só um pouquinho aqui. Olha isso, gente. Agora chega a hora do batom. Selene também tem essas cores de batons aqui em miniatura, né? Ela tem uma linha de batom. E esse batonzinho aqui, ele é soufflé. Quando você passa na boca, ele dá aquele efeitozinho. E tem a finalização mate. Eu quero ver como é que se comporta na minha boca. Então só, eu tenho essas duas cores aqui. Eu sou um pouco fã das coisinhas da linha da maquiagem da Selene, né? Dá pra perceber. Deu pra perceber. As cores que eu tenho. Fearless. Fearless. Que é esse marronzinho aqui. E tem esse vermelhinho aqui também. Que é Spider. Vou testar os dois. Vou testar primeiro esse vermelho aqui. Mas eu acho que esse aqui vai ficar mais bonitinho com essa maquiagem. Vamos ver. O aplicador dele é assim. Durinho. E ele tem uma textura mesmo de mousse. De soufflé, ó. Parece um cremezinho. Bem cremoso. É, parece uma manteiga. É a sensação. Então essa é a cor do batom. Vamos ver essa cor aqui. Maquiagem pronta. O que vocês acharam? Vamos lá. Considerações finais de tudo que eu comprei. O que eu já tinha usado. A minha paletinha favorita. Ela não me decepciona. Eu amo essa paleta. Olha as cores. Não usei prime, tá? Quero deixar bem claro. Eu não usei prime. Tá? Olha. Olha essa cor. Gente, não dá pra explicar. Sensacional. Amo, amo, amo. Eu usei hoje porque eu queria mostrar pra vocês. Como essa paletinha é boa. E como eu sou apaixonada por ela. Porque você passa. E ela na minha pele. Todas as cores, assim. Sobressai. Sabe? Você não precisa ficar forçando. Olha. Olha esse detalhezinho que eu fiz aqui do lado. Ai, é uma paleta sensacional. O tamanho é perfeito. Ó. Tamanho da palma da minha mão. Amo, amo, amo. O corretivo da tarde. Zero defeitos. Amo, amo, amo. Comprei. Comprei de novo. Compraria de novo. Os batons. Que eu acabei de testar. Assim. É uma sensação nova que eu tenho. Porque ele tem um acabamento mate. Mas ele não é sequinho. Se você... Ele transfere um pouquinho. Mas você não sente que a boca tá... Craquelando. Tá puxando. Que você tá de batom. Não. É bem confortável mesmo. Gostei. Vou usar mais vezes. Gostei dessa compra. Compensou. Ah, pomadinha. Pomadinha sensacional. Amei. 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 Amei o tamanho. Amei a ideia de... Tirar o excesso aqui. A cor. A cor que eu uso é a número 5. Não é um preto muito forte. Mas se uma pessoa gosta de uma... Daquele pretão bem forte. A última cor é essa daqui. Então fica assim. É o mais forte da linha. Dessa linha de pomada. De pomadinha. A única coisa que eu fiquei meio que triste. Assim. Que agora eu tenho que usar correndo. É que só tem só 6 meses de... Só 6 meses pra usar. E 6 meses agora nos dias de hoje. Passa assim. No estalar de dedos. Né? Depois que você abre. 6 meses. Abri hoje. Usei hoje. Daqui a 6 meses. Bem. A ideia é. Eu vou ter que parar de usar. Será que ela vai durar 36 horas? Será que ela vai estragar? Vai endurecer? Só Deus sabe. Mas gostei. Amei. Amei. Só isso que eu acho que deveria melhorar. Benefit. Ok? Usei esse... Esse... Espera aí. Esqueci aqui. Eu esqueci. 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 Eu já ia falar highlight. Usei esse iluminador. Gostei. Olha só o glow que ele deu na minha pele. Eu amei. 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 E amei o preço. Amei o desenvolvimento dele na minha pele. Zero defeitos. A base. Amei. Amei. Não abriu. Olha só como é que tá a minha pele. Tá incrível. O único defeito da base. Não é o defeito. É que eu comprei a base na tonalidade errada. Então... Mas dá pra usar. Olha. Eu consegui contornar a situação. Mesmo que você compre a base errada. É possível. É possível contornar a cor da base. Ou você usa um... Foi o que eu fiz. Eu usei um pó mais escuro pra esquentar um pouquinho. Pra chegar um pouquinho no tom da minha pele. Pra equilibrar, né? E só alegria. Amei. Amei essa make. Amei. Amei essa make. Me conta o que vocês acharam dessa make. Bem basiquinha. Não. Nada básico. Então, gente bonita. Obrigada por ter assistido o meu vídeo. Deixe seu like se vocês gostaram dessa make. De algumas coisas que eu comprei. Se vocês têm vontade de comprar. Deixa seu like. Deixa seu joinha. E comenta bastante. Tá bom? E vamos nos ver nos próximos vídeos. Beijo. Tchau, tchau.